Fala galera do canal LGA, bora pra mais uma missão aqui do evento de reputação Lugar dos Infernos Fase 2, missão 4 galera, bora lá O que não vai pro lado de parar aqui, não vai me filmar nada aqui não galera Galera, já dizendo aqui já, se inscreva no canal Curte aí, compartilha, deixe seu comentário Bora lá Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Quase que eu perdi uma chavinha Ainda bem que eu soltei paraquedas Menos maus Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera Tentar não deixar nenhum pato ficar pra trás galera É isso aí galera, consegui completar, mais um vídeo concluído aí galera, quase que não concluí, mas se eu não solto aquele paraquedas, mas beleza aí galera, até o próximo vídeo, com Deus.